Tá, beijo! Beija, Lala, beijo! Oi, papai! Oi! Oi! Oi, papai! Beija, Lala, beijo! Lala, 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 Lala. O que é a Lala? Lala? Não! Olha, ela vai se ver no espelho! Ai, que menina linda no espelho! Ai, que menina linda! Olha, pega! O que é a Lala? Lala! Ah, vim, 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 vim. Depois não vai estar colocado. Obrigado.